Roberto Carlos Martins Batista, de 51 anos, morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido na noite da última segunda-feira. O acidente foi na linha P50 com a linha 60, em Alta Floresta do Oeste, após uma caminhonete colidir na traseira de uma motocicleta conduzida por Roberto, que morreu no local. A vítima seguia no mesmo sentido que o condutor da caminhonete. O impacto foi tão forte que os dois veículos ficaram bastante danificados. A motocicleta chegou a ficar presa entre as ferragens da caminhonete e Roberto, infelizmente, sofreu múltiplas fraturas e não deu tempo nem mesmo de ser socorrido. A polícia militar de Alta Floresta foi ao local do fato para o registro e, em seguida, a polícia técnico-científica do município de Rolim de Moura, que coletou dados para o laudo do acidente. A vítima era moradora do município de Alta Floresta.